E aí, beleza? Eu queria te fazer um convite, eu quero te chamar pra participar comigo da Semana do Tatuador Autoral. Você não sabe o que é isso? Então deixa eu te explicar rapidinho. Eu entendo que todo trabalho original tem muito mais valor do que uma cópia. Você não concorda? Isso acontece pelo caráter de exclusividade, pela capacidade do artista de fazer o público se identificar com seu estilo de desenho. E por isso eu tenho certeza que você vai conseguir muito mais reconhecimento no mercado se tiver a capacidade de criar artes originais e interessantes. Eu sei que pra muitos que estão começando, a falta de conhecimento teórico e a falta de prática atrapalham bastante a criar boas artes. Então pensando nisso, eu criei uma série de quatro aulas grátis pra te ajudar. Vai ser a Semana do Tatuador Autoral, tá? As três primeiras aulas eu vou postar ao longo da semana. E pra você assistir, você precisa se inscrever pra receber o link direto quando elas estiverem no ar. Tranquilo? A última dessas quatro aulas, ela vai ser ao vivo e não vai ter reprise. Vai ser um evento especial que eu vou fazer concluindo tudo, amarrando todas as pontas. Pessoal, a aula dois já tá no ar. E nela eu vou te explicar como você pode se tornar um artista autoral. Então você não pode perder essa aula porque eu tô dando o caminho das pedras pra tatuadores e aprendizes saberem o que precisam fazer pra desenvolver o seu lado artístico com eficiência. É importante que você assista pra ver que não é tão complicado assim se você tiver a orientação certa, beleza? Então corre pra assistir porque essa aula não vai ficar muito tempo no ar. Valeu! Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir pra deixar aquele like no vídeo porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Porque são cinco vídeos por semana, é bastante conteúdo. E assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, arroba Raon Tatu. Porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. E você vai poder acompanhar tudo o que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, eu comecei montando uma composição com algumas referências ali. E você viu que eu já marquei, eu já delimitei o formato do braço da minha cliente com base na foto que ela mandou. E tem uma cobertura ali pra ser feita perto do pulso de uma coroa, uma tatuazinha antiga que ela tinha. Então primeiro eu comecei a esboçar ele no formato vertical, como se fosse em pé, com galho, trepado no galho. E aí conversando com ela a gente acabou mudando de abordagem e optou por fazer ele no formato horizontal, de forma que ela mostraria o braço deitado. Então você vai ver que eu comecei fazendo esse rascunho em pé através de uma composição ali com uma imagem de fundo, com uma referência que eu peguei e estudando como que ele ia encaixar. Só que a gente não curtiu essa primeira abordagem porque ia funcionar quando ela mostrasse o braço em pé, mas numa outra posição não ia ficar muito, não ia fazer muito sentido. Já nessa pose que a gente fez ali mais horizontalizada, ela com o braço abaixado ele ficaria de casa pra baixo, mas é uma pose que fica um pouco mais tranquila de mostrar, assim, numa posição de exibição. Então a gente foi pra esse caminho ali, você viu que eu fiz uma estrutura do rascunho dele com base em algumas fotos. E agora eu tô trabalhando nas tatuagens que ele vai ter, porque tem essa ideia bem bacana que ela trouxe, que seguindo o conceito do camaleão, de que é mutável, se transforma, a ideia é que ele tivesse tatuagens espalhadas pelo corpo todo dele, e a gente seguiu, eu propus pra fazer uma estética igual de algumas tatuagens de pinapes e de marinheiros, que normalmente tem essa metalinguagem, a tatuagem de um personagem que é tatuado. Então você tem a tatuagem dentro da tatuagem. Pra criar essa diferenciação em dois níveis, a gente costuma usar o contorno colorido nesse caso. Então, com uma linha mais definida, né, com cuidado pra não sumir, nem borrar, porque a linha tende a ficar menos no lugar quando é com cor, então eu, na hora de tatuar, tive que garantir que essa linha ia ficar bem presente. E aí uma escolha de uma cor escura, nesse caso eu tô esboçando com um azul escuro, na hora de tatuar eu acabei optando pelo roxo escuro, que era bem próximo, porque eu acabei mudando muito o esquema de cores desse desenho ao longo do projeto. Mas a ideia é que essas linhas coloridas ali, elas deem a impressão de que ele tem uma tatuagem, mas hierarquicamente no desenho não compete com as linhas do contorno que são todas pretas, né. Então você vê que eu primeiro comecei a esboçar ele todo ali em tons de amarelo e laranja, né, laranjado. Mas pra eu entender como que eu ia abordar, eu quis fazer uma cor um pouco diferente no início, e depois eu comecei a variar essa paleta ali, você viu que eu já transformei tudo em rostos e lilás, e agora eu tô estudando uns brilhos amarelados. Essa era a minha primeira proposta pra fazer uma coisa bem diferente, já que o Camaleão normalmente é verde, e a minha primeira ideia inicial era uma coisa bem psicodélica, como se ele estivesse numa cor bem diferente do seu tom habitual, e com uma certa luminescência, uma coisa assim. Então eu propus pra ela e ela pediu pra ser mais próximo do verde, mas ainda mantendo alguma variedade de tons, né, e ainda numa abordagem mais psicodélica. Então você vai ver que ao longo do desenho, a partir de agora, eu vou começar a estudar uma série de paletas, uma série de combinações e possíveis tons de cor, até chegar no resultado final, que foi uma mistura que a gente fez com uma base verde, que é a base original da cor dele, mas puxando pra uma boa variedade de algumas outras cores. Então eu já comecei a esboçar ali também o tronco e as folhas, você vê que eu fiz a folha onde vai ter a cobertura, né, um pouquinho maior, e posicionei algumas outras folhas ao redor do desenho, pra parecer proposital a presença de cada uma delas ali. E como eu tinha toda a área do antebraço pra trabalhar, foi tranquilo posicionar uma folha aqui, vai ter uma parte muito escura, vai ter uma sombra escura, e ainda assim ter todo o resto de um desenho pra sustentar isso. E ao mesmo tempo, onde vai ser escuro, né, a folha tem umas partes de luz, tem umas partes que ela é um pouco maior do que a área que ela vai cobrir, pra ter uns espaços de luz onde vai entrar um brilhinho de verde, uma coisa que vai fazer com que não fique grosseiro e que pareça algo proposital. Eu estudei essa sombra no fundo pra preencher toda a área de comprido ali do braço, onde vai encaixar o comprimento do braço, e destacar ali do fundo. Então foi a minha primeira ideia, e daria um recorte bem interessante. Mas ela queria algo mais vibrante, mais psicodélico, mais colorido, então eu vou voltar nesse fundo depois usando uma cor de destaque. Então você viu que eu, né, tô aí reestudando, fazendo um novo estudo, como eu falei, de outra palheta, partindo do verde pra fazer o acabamento dele, e a partir da base verde eu começo a fazer sombras e luzes com algumas outras cores. E como eu sei que elas são sombras e luzes, né, de acordo com o valor. Ou seja, tons mais escuros do que o verde, que é o meu ponto médio, eu uso em áreas de sombra. E tons mais claros, como o amarelo claro, ou turquesa, né, que é um azul bem clarinho, eu uso em áreas de luz, que são áreas de brilho. Então, esses lilás, esses azulados, eu uso nas áreas de sombra, e assim eu consigo, sem usar nenhuma sombra de cinza, ou seja, sem deixar ele com menos saturação, usando somente cor, deixando ele o mais vibrante possível, porque a ideia da arte é que ele saltar e ser bem coloridão, bem psicodélico, usando apenas cor, eu consigo fazer com que a figura do camaleão ali, ela fique bem vibrante. Então, eu tô estudando de novo ali uma cor no fundo, né, primeiro eu joguei um laranja pra ver como ia se comportar, eu vou acabar mudando depois pra um rosa, que vai ser a minha escolha final ali, que vai deixar ele bem vibrante, bem destacado. Você viu que eu fiz um outline branco pra o fundo não grudar nele, e isso também ajuda a separar mais a silhueta do animal e fazer ele saltar um pouco mais. Então, no final das contas, eu optei por usar o fundo numa tonalidade de rosa, porque o rosa é uma cor complementar do verde, então ele ajuda a destacar a silhueta e fica mais vibrante, são cores que, quando colocadas juntas, uma realça a outra. E esse é o resultado final, esse foi mais um desenho e fala, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, se você gostou, se inscreve no canal, se você estiver chegando agora, e ativa o sininho pra você receber todos os vídeos, senão você não vai ver as notificações, beleza? Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo. Valeu! Música E se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal, é só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia, e por último, dá uma olhada nesses dois vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste. Música